Acesse likabang.net Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro e diamante A peita que exala que está estampado É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Já tô pronto O baile no pulso O moço rolete de ouro Travalera é a bombeta Já de longe avistou Os causadores de problema Pode falar mal Fala de mim Isso só me fortalece Pois no guerreiro A humildade prevalece Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro, prato e diamante A peita que exala que está estampada É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Nós tá pronto pro baile Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro, prato e diamante A peita que exala que está estampada É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Nós tá pronto pro baile Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro e diamante A peita que exala que está estampada É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Já tô pronto pro baile No pulso, o moço rolete de ouro Cavaleiro é a bombeta Já de longe avistou os causadores De problema pode falar mal Para de mim Isso só me fortalece Pois no guerreiro A humildade prevalece Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro, prato e diamante A peita que exala que está estampada É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Nós tá pronto pro baile Moleque trajado sempre elegante Forca de R.E.R. seu cheiro é Mustang O cordão é carta e eu é prato Ouro, prato e diamante A peita que exala que está estampada É de rádio e calçada Armando e no pé eu me zono Nós tá pronto pro baile Mas e se for pra rimar Nós rimar todo instante Eu tô fechado com um Anderson Quase ficar funk